Todas as compras serão taxadas no site do Eixen, vem entender tudo o que está acontecendo sobre essa polêmica. Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e nesse canal eu trago muita informação sobre o site do Eixen, importações, comprinhas online, dicas, beleza e muito mais. Se você gosta de conteúdos como esse, eu vou contando com o seu like, sua inscrição aqui no meu canal, ativando o sininho pra não perder nenhum conteúdo exclusivo como esse, me seguindo lá nas minhas outras redes sociais, andressa.com. E pra ajudar a economizar muito mais, eu tenho o meu cupom de desconto e o meu código de indicação no site da Xen, é isso mesmo, o cupom te dá 15% off e ele tá válido até o último dia de dezembro. E o código de indicação é maravilhoso, porque ele te oferece o terceiro desconto, que são mais 10 reais de desconto extra, em pedidos aí de 200 reais. Então aproveita esses descontos e economize horrores com isso. É isso mesmo, meu povo, tá saindo a maior polêmica de que todas as compras serão taxadas na Xen. Será que é verdade? Olha, eu vivia falando pra vocês, aproveita a remessa conforme, aproveita o início da remessa conforme, enquanto tá tudo maravilhoso, lindo, sem taxa, até 50 dólares. Olha, se vocês procurarem os vídeos antigos, gente, eu tô dizendo, aproveita, meu povo, por quê? Porque aí já tá mudando tudo e é pra pior. Infelizmente, são sim notícias tristes que eu trago, mas eu preciso trazer, porque eu preciso comunicar a vocês sobre tudo que tá acontecendo. Vamos se situar um pouquinho. Antes da remessa conforme, todos os produtos que a gente pedia chegavam na alfândega aqui do Brasil e a gente podia ser taxado ou não ser taxado, né? Tinha essas duas opções, que não é a gente que escolhia, era a sorte mesmo. Porém, não tinha pessoal suficiente pra fiscalizar todas as compras. Gente, é muita compra vindo. Então imagina a quantidade e a quantidade de profissional que tinha que ter pra fiscalizar. Então eles não conseguiam fiscalizar tudo e é por isso que algumas encomendas eram taxadas e outras não eram taxadas. Porque não tinha pessoal suficiente pra conseguir fiscalizar tantas compras. Não existia um controle exato de quantos produtos chegavam no Brasil, porque era tanto, mais tanto, mais tanto. E eles pensaram, não, isso tá errado, a gente vai ter que começar a entender tudo que tá entrando, tudo que tá sendo taxado, o que não tá, quanto vai ser de imposto. Porque esse negócio de ficar na sorte de, ah, esse eu não vou taxar, porque eu não vou dar conta de fiscalizar tanto, mas esse aqui eu vou taxar. Gente, não tava dando pra eles. Aí eles inventaram a remessa conforme, que foi. Não precisaria aumentar o número de funcionários, por quê? Porque o site que estaria vendendo pro Brasil teria que se cadastrar na remessa conforme. Então aí eles teriam acesso a tudo. O que você comprou, o quanto você comprou e a taxa já estaria embutida. Então eles conseguiram controlar tudo, valor, produto, imposto, tabelar tudo certinho. Porém, isso foi muito arriscado, gente. Pra eles, foi um golpe de gênio. Mas pra gente, comprador, e pra quem se cadastrou na remessa conforme, isso aí foi, ó, mega arriscado. Por quê? Porque existia a isenção de até 50 dólares, que tava escrito lá, né? Ao aderir a remessa conforme, produtos até 50 dólares, mais ou menos, 250 reais, não vão pagar a taxa de 60%, apenas a de 17%. Então todo mundo ficou feliz e contente. Só que isso não era algo que tá escrito assim, ó, isso é vitalício, isso não vai mudar, sempre vai ser assim. Não! Isso tava escrito que podia mudar a qualquer momento. E é isso que tá mudando. E era óbvio que isso ia mudar, porque até eles chegarem no modelo final da remessa conforme, muita coisa foi mudando. E era nítido, gente, que isso ia mudar. E tá mudando. Será mudado sim. Novamente, será reestruturado essas regras da remessa conforme. E já tem entrevista afirmando que vão mudar essa parte da isenção de até 50 dólares. Então, gente, ou eles vão diminuir, ou eles vão jogar isso fora. Não vai ter nem isenção, todo mundo vai ter que pagar imposto. Quem importar vai pagar imposto. Vai pagar ali os 72%, mais ou menos. E outra coisa, eles ainda podem aumentar esse valor de imposto. Então pode que suba aí o imposto, gente. Praticamente, vamos dizer aí, a gente vai estar pagando o valor de imposto pelo mesmo valor da peça. É óbvio que não vai compensar. Eles utilizam como justificativa os varejistas nacionais, que são as grandes empresas brasileiras, dizendo que isso não tá sendo justo com eles. Porém, se eles realmente pensassem nos compradores, gente, eles diminuiriam o imposto dentro do Brasil pra que a gente conseguisse de forma mais acessível comprar as peças do Brasil. Agora eles estão prejudicando o internacional e continuam prejudicando os varejistas nacionais e vai ficar caro pra todo mundo. Pensa comigo, meu povo. Quem que busca comprar em Shein, AliExpress, Shopee, enfim, todos esses sites internacionais? Somos nós, pobres, que amamos uma brusinha barata, gente. E é exatamente aí que eles estão errando. A gente vai ficar meio que sem saída, sabe? Comprando do Brasil é caro, importando tá mais caro ainda e agora. Então, deixando claro aqui pra vocês, esse negócio de que não teria taxa até 50 dólares nunca foi uma afirmação, sempre foi dito que poderia mudar, que isso não era algo fixo. Eles tiveram a estratégia de meio que quando os principais sites de importação se cadastrarem no Remessa Conforme, a gente taca essa nova regra de que não vai ter isenção ou que a isenção vai ser extremamente baixa. E aí, gente, a gente conseguiu laçar todo mundo em uma tacada só. Mas é óbvio, porque a gente percebeu em vários deslizes na Remessa Conforme. Tinha várias promessas que nunca foram cumpridas. Processo que iria acelerar as entregas. Isso pra mim nunca aconteceu, não sei pra vocês. Mas, por exemplo, eles falaram que o produto ia chegar no Brasil, nem ia passar por alfândega e já ia ser entregue. Mentira, o produto tá passando pela alfândega, tá demorando na alfândega e tá sendo extremamente demorado. Mais de 90% das pessoas alegam que não adiantou em nada, que continuam o mesmo processo, a mesma lentidão de sempre. Claro que eles alegaram que naquele início foi porque tinha chegado muitas encomendas drasticamente e eles não estavam conseguindo encaminhar tudo. Porém, não era nem pra passar pela alfândega o que que tava parado lá pra ser fiscalizado se não era necessário. Então, assim, nem as próprias promessas iniciais foram cumpridas. Então, sim, são notícias mega tristes. Porém, gente, continuo a falar pra vocês. Importem, aproveitem importar, aproveitem enquanto arremessa conforme. No quesito isenção até 50 dólares está funcionando. Que quando isso acabar, meu bem, diga tchau a essas brusinhas baratas que a gente ama. Comenta aqui se você acha que é o fim das importações. Também comenta se você continua importando, vai parar de importar, se você já parou de importar. Gente, eu sou louca das importações. Enquanto existe 1% de chance de eu importar, eu vou continuar importando. E trazendo o vídeo pra vocês, tentando ajudar ao máximo. Porque o quanto a gente consegue economizar importando é extremamente alto. E é isso, gente. Assistiu até aqui? Deixa o like, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as informações. Me segue lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1 e não esquece de utilizar o meu cupom de desconto e o código de indicação pra mais de 10 reais de desconto extra. Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma